Olá, para você que acompanha o Portal Norte de Notícias, esse é o Boletim Norte em um minuto. A gente começa falando sobre o Serviço Geológico do Brasil, CPRM, que deve divulgar nesta sexta-feira o seu terceiro alerta de cheia. Esse alerta é tão importante para você ter uma ideia que nem durante esse período da pandemia do novo coronavírus ele foi interrompido. E ele é importante para quê? Para alertar as autoridades sobre quais medidas devem ser tomadas com antecedência para evitar as inundações que atingem principalmente os municípios do interior do Estado. A gente fala agora sobre as igrejas. O arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, informou que apesar do governo do Estado ter liberado o funcionamento das igrejas para a próxima semana, as atividades presenciais nas igrejas católicas aqui de Manaus vão ficar suspensas até o dia 23 de junho. Isso é uma medida de prevenção contra o novo coronavírus. E a gente fala agora uma notícia muito importante para você que ainda não recebeu o seu auxílio emergencial. A Caixa Econômica abre neste sábado, das 8 da manhã ao meio-dia, mais de 2 mil agências para quem recebeu a primeira parcela até o dia 30 de abril. Se você quer saber quais agências vão abrir, porque não são todas, acesse o site que está aparecendo na sua tela. E a Caixa reforça, ainda que não é necessário dormir nas filas, todo mundo que estiver lá até o meio-dia será atendido e se chegar ao meio-dia e a agência precisar ser fechada, você que já está com a sua senha vai conseguir o acesso à agência sem nenhum problema. Isso são informações da Caixa Econômica. Eu sou o João Luiz Onetti, do Portal Norte de Notícias. Eu sou o João Luiz Onetti, do Portal Norte de Notícias.